Bom dia, estamos iniciando nessa edição de Natal o programa Hora da Notícia. No primeiro bloco já estiveram aqui os colegas jornalistas André Capibiribe e Renato Abreu. E agora a gente está iniciando no segundo bloco que eu também participo. E quero já iniciando, como sempre, agradecer àqueles que ajudaram no compartilhamento dos vídeos, como a Mara Nunes, o Vianna Cis, o Valdir Amorim, a Tami Melo, Sandro Silva, Sandra Cabral, Jaime Silva, Márcio Pompeu, Ana Pinto Albuquerque, Maria Cordeiro, José Guedes, Lucinha Moraes, Adelardo Mesquita, Fransquinha Cunha, Gonçalinha Alves, Edilva Alves, Olavo Souza, Ivonil do Leite e Flávia Calvoacante. Querida Flavinha, um grande abraço a todos vocês que fizeram o partilhamento do vídeo. Eu gostaria de reforçar o apelo para que continuem fazendo isso para aumentar a nossa audiência nas redes sociais. Não só no Facebook, mas também no YouTube. Lá a gente tem um canal onde guarda todos os vídeos do programa. Serve até para pesquisa, né? De segunda a sábado, no horário das sete e meia da manhã, às cinco e meia da tarde. Os telefones da Casa Gassi Gourmet, anote aí. Trinta e um oito um vinte e oito zero três. Ou trinta e um zero quatro zero dois cinco dois. Liga para a gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montezzi abre das sete e meia ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do Centro abre das sete da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Olá, bom dia. Está na hora de falarmos de uma coisa que eu adoro e tenho certeza de que você também ama. Pão e juntar qualidade, praticidade. Claro que estamos falando da Imac Congelados. Essa empresa que há anos atua no mercado de panificação está presente nos melhores e mais tops supermercados da cidade. nas padarias, cafeterias, hotéis e muito mais. Com variada opções de produtos congelados, como o pão francês, o pão francês integral, o baguetinho integral, o assento delicioso. Pão e queijo, uma delícia. Pão, hambúrguer, brioche e por aí vai. Você quer ter essas delícias em casa ou no seu negócio? Então entre em contato agora com a Imac Congelados. O telefone é 3878-1212, 3878-1212. Entre nas redes sociais e segue lá no Instagram, arroba Imac Congelados e também no Facebook. No site, você também pode encontrar mais informações no endereço www.imaccongelados.com.br. Ligue, pra Imac Congelados, 3878-1212. Saca-trapa! O Ceará está rascado. O coordenador não vai se trazer o Ceará, não é? Rapaz, o Ceará devia contratar o Lística só em outubro, quando vier esse prédio pra cair de novo. O Lística é salvo. O Lística não serve pra começar jogando. treinador de emergência. A Hora da Notícia, em tempo real. Você vai ficar conectado e bem informado. A Hora da Notícia, em tempo real. Conheça a Casa Garcia Gourmet, uma empresa dedicada ao abastecimento de produtos e serviços para o mercado de alimentação com atuação nas áreas de confeito. O todo não vai vir. O cara é doido, não sei. Natal. O sedor do canal, né? A Hora da Notícia, em tempo real. É, cara, tava fazendo uma vida pra você. Venha nos visitar e vem a nossa qualidade de produtos. São, três milímetros. Produtos, fechados. E também contamos conselho culinário com outros É você que quer aprender esses seus conhecimentos com professores maravilhosos, custos de pão. Esse Raulis Rois vai dar uma presença só sucata, né? Lá também você encontra produtos da IMAC, homogelados, com lojas no centro. Não servem, a casa da Segunda. Tá bom, porque a água voltou, Rádio. É isso aí que eu estou aí, hein? Da IMAC. Já rolou, viu? Não, então, eu não botei o Ninho da IMAC. Oito um, vinte e oito zero três. O um, treinta e um, zero quatro, três dois. O um, treinta e um, zero quatro, três dois. Liga pra gente. Gustavo, quer um prazo? A casa do Vítio Montes e Ávila. Daí sete e meia ao Garantilha. E agora, a Cama Garcia. O que é o Marcos? A Cama Garcia. Ao meio-dia. Eu falei, casa Garcia Gourme. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberib e Luciano Clever. Renato Abreu. Seis e trinta e nove. Voltamos. Bom dia, Luciano Clever. Bom dia, André Capiberib. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, Saldanha. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção e também das rádios que retransmitem a Rádio Assunção, como a Princesa do Norte em Morrinhos, a Web Rádio Morrinhos, a Web Rádio Metro Interativo de Maranguap, a Rádio do Elton Pereira e também a Rádio W85 do Alexandre. E mandar um bom dia pra quem também já entrou em contato conosco aqui e pela live do Facebook com a Catarina Soares, o Olavo Nunes, a Dilva Alves, o Dr. Paulo Roberto, desejando um Feliz Natal pra nós, a Tânia Martins, que está de viagem em Brasília, vindo pra Fortaleza, a Helena Soares, o Francisco Dilberto perguntando, Renato, onde pode encontrar a mensagem que você leu às 5h56. Eu recebei aqui no WhatsApp. Bom dia, Paulo. Vou botar no WhatsApp do Hora da Notícia e você repassa. E também pra nossa querida Sandrinha Valéria. Falar na Sandrinha, renovar o nosso agradecimento pelo almoço. Maravilhoso. Eu e o Renato, o André, não pôde participar. Tinha seus deveres de profissionais, não pôde participar. Foi maravilhoso, né? E foi até pra cobrir, né? Porque nesse horário o Renato tava fazendo o programa, o André cobriu pra ele tá por lá. Então, agradecer a Sandrinha, que foi quem participou, quem esteve à frente disso, a delicadeza da dona Ilzaí. Eu não gosto que eu chame de dona Ilzaí, porque ela realmente é muito nova, né? Apesar da idade, ela é muito mais nova do que a idade dela diz, né? A Sandra Cordeiro, o Jaime Silva, o Luiz Franco T, o Miller, e tanta gente que esteve lá, a gente foge, né? Bom dia, Simo Oliveira, o Márcio Borges. A gente esteve no Ordônus. Foi um almoço muito interessante, muito legal esse encontro, né? Assim, ao vivo, ver o pulsar dos ouvintes e como eles gostam do programa e sentir que, como o programa é importante pra vida deles, né? Eles dizem que sentem até uma abstinência. E é bom a gente sentir isso, porque aumenta a nossa responsabilidade, né? Traz um conforto, uma alegria, né? O reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, traz uma grande responsabilidade pelo nosso trabalho. Verdade. Aliás, eu estava até esperando você entrar, você só falar, tá? Não comentei na primeira hora. Porque, realmente, eu queria aqui dizer que fiquei muito feliz, né? Não vou aqui repetir as duas palavras, mas pelo encontro, pela proximidade, mesmo na distância, que os ouvintes têm com a gente. Uma coisa interessante que só o rádio proporciona. Quer dizer, ouvintes que... O rádio traz o ouvinte pra perto de você, mesmo você estando comunicando, sem ver o ouvinte. Mas essa é a mágica do rádio. Então, que maravilha, né? Essa proximidade, esse carinho que os ouvintes demonstraram nesse encontro que tivemos na sexta-feira, nesse almoço maravilhoso lá no Ordon. E dizer aqui ao grande Jaime... Jaime, não estou achando aqui o teu WhatsApp. O número que você me passou, eu acho que não tem o WhatsApp. Porque quando tem, aparece logo o WhatsApp. Então, eu não estou conseguindo conectar. Veja aí. Porque o meu WhatsApp, ele está na rede. Agora, o seu não está aparecendo aqui, não. Mas, de qualquer maneira, um abraço a todos, né? E vamos reafirmar essa amizade, essa parceria em 2019. Falar em WhatsApp, eles estão me perguntando aqui. Como ele está em contato com a rádio? 9616-1470. 9616-1470. Nós temos um grupo de ouvintes. Foi esse grupo que organizou o almoço, né? De confraternização. E quem quer participar do grupo, liga, manda uma mensagem nesse WhatsApp. 9616-1470 e pede que a gente inclui. Bom dia para a Elisabeth Magalhães em João Pessoa. O José Guedes, o Salles Neto. O Jaime Silva, né, que também esteve lá com a gente, mandando um Feliz Natal para todos nós. O Francisco Moreira e também o Márcio Borges. E dizer que aquela mensagem de Natal que você falou aí, eu já passei por WhatsApp do Hora da Notícia. E depois você... Está no grupo Hora da Notícia. Está no grupo. Então, quem quis aquela mensagem, está... Aquela mensagem está no nosso grupo Hora da Notícia. Ah, não. Você mandou para o nosso grupo interno. É, no grupo interno. Aí você repassa para o grupo maior. Do grupo maior. Do grupo maior. Eu vou encaminhar o Zap para o nosso grupo de ouvintes, para quem estiver interessado nessa mensagem com o ouvinte Lúdio Berto. É percutinho. André, eu queria começar... Já falei aqui fora do microfone que você disse que a juíza Cristina Lesbos lá em... Estava desmoralizando o judiciário porque ela mesmo não cumpriu a ordem do Marco Aurélio. O Marco Aurélio já teve uma ordem também muito polêmica que foi frontalmente descumprida. Pelo Renan Calheiros e pelo Senado, né? Que era um outro poder que resolveram não conhecer a ordem até que o colegiado também colocasse de lado a ordem do Marco Aurélio de tirar o Renan do poder, né? Da direção, da presidência do Senado. Mas nesse caso, a ministra Lesbos não era uma ordem. Lá na época do Favreto, ali o Favreto mandou soltar o Lula, mandou expedir o Álvaro de Soltura e a sua ordem não foi cumprida porque um outro juiz chegou junto, né? E diz, olha, não é bem assim porque o colegiado já decidiu. É sempre isso, né? O Marco Aurélio está dizendo assim, o Supremo sou eu, né? Letar Semuar, como dizia lá, o Estado sou eu. Então, o Marco Aurélio quis dizer que o Supremo sou eu e o colegiado já tinha decidido. Só que quando o Marco Aurélio decidiu, não foi em cima de um fato concreto. Tipo assim, a decisão sobre o habeas corpus, foi uma decisão em cima de um ADC, uma arruição de descumprimento constitucional. Quando ele diz, ah, então realmente de acordo com a constituição, não pode estar preso quem ainda tem recursos. Só que o colegiado, embora por minoria, por maioria ínfima, né? Apenas um voto, já havia decidido o contrário. Aí o Marco Aurélio passou por cima do colegiado, mas na própria decisão dele, disse que caso a caso seria decidido pelo juiz responsável. Foi o caso do Lula, que parecia até que havia um combinemos, né? Porque, cá pra nós, depois que o Marco Aurélio dá a sua decisão, menos de uma hora a defesa do Lula já estava pronto com o pedido de soltura do ex-presidente. Então, é um negócio realmente estranho, a sociedade não compreende essas coisas, né? E você realmente, como o FHC diz, embora tivesse coberto, porque é a visão dele. Cada um pode ter a sua visão da constituição. Mas o colegiado, vendo visão de cada um deles, havia decidido pelo contrário. Então, ele tinha que se quedar como Rosa Weber. Rosa Weber também pensava como ele. Mas se quedou a decisão do colegiado. E outra é que o Supremo, como já foi dito, não pode estar o tempo todo mudando a sua jurisprudência por causa de circunstâncias. Como hoje morreu um juiz, ah, vamos julgar de novo, porque vamos... Isso é manobra, isso é oportunismo, isso é tudo aquilo que uma Suprema Corte não devia fazer, que é causar insegurança jurídica. Então, o que fez sabiamente a juíza Lesbos? Não, calma, né? Chegou aí. Eu ainda não vi essa decisão. Já tomei conhecimento pela imprensa, ela podia dizer, mas ainda não está formalmente no diário eletrônico. E ela também agiu corretamente. Eu vou pedir que o Ministério Público se pronuncie, porque eu não quero tomar sozinho uma decisão, quando eu sei que o próprio colegiado do STF já disse o contrário. Então, só para repor, louvar a juíza, que agiu sabiamente, e ela, mesmo nessa sua sabedoria, não teria descumprido a ordem, viu, André? No caso lá do Favreto, não. Houve realmente um descumprimento, porque outra pessoa entrou no caminho e disse, não cumpra. Aí o cabra não cumpriu. Agora, Luciano, eu quero ver o que é que vai acontecer, é dia 1º de fevereiro, quando o Senado vai dar posse, né, e vai fazer a eleição da mesa diretora. O Marco Aurélio, num dos últimos despachos dele, determinou que a eleição será em votação aberta. E eu acho que está correto, no ponto de vista da transparência emocional e tal, 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 tal. Só que o Renan Calheiros e, inclusive, o próprio Eunício querem fazer a eleição secreta. O Eunício não é mais senador no dia 1º de fevereiro, não vai estar lá. Mas o Renan está e é candidato. E a única chance do Renan de tentar triunfar é na eleição secreta, no sigilo do voto. Porque no voto aberto, ele vai perder muito. Eu quero saber como é que vão fazer. Se vão desmoralizar o Marco Aurélio e dizer, não, não tem negócio de o Marco Aurélio mandar aqui, não. A eleição vai ser secreta. Aí eu quero ver. Porque tem uma ordem aí sim, é uma ordem expressa. Todos nós concordamos que eu acho que a transparência, a publicidade dos assuntos públicos, né, está correta. Só que, mais uma vez, no meu ver, o Marco Aurélio está se imiscuindo noutro poder. Isso quem tem que decidir é lá o Senado. O Senado existe um regimento interno e há muito tempo se diz que a eleição é secreta. E você não pode estar mudando as coisas causuisticamente. Eu concordo com você. Se for uma eleição aberta, será mais difícil para o Renan. Mas eu não posso estar mudando o regimento de um poder para eleger ou não eleger pessoas que eu gosto ou não. Exato. Então, agora, seria um casuísmo. Então, quem tem que decidir isso daí é o próprio Senado. Eu acho que o Marco Aurélio também não deveria estar se imiscuindo. Um bom dia para Sandra Bighetti, para Denil, Denina Carvalho. O Ladislar, o grande abraço. Uma pessoa que gosta muito do nosso programa. Foi ele quem levou o nosso programa lá para os irmãos Garcia, o César Garcia. Já parece que vocês vão gostar desse programa. E eles realmente gostaram, a ponto que hoje são parceiros nossos. Domingo, ontem, eu estava lá na Flórida, no nosso encontro. E teve, em breve, vamos ter outra novidade boa. Um grande empresário da cidade também manifestando interesse em fazer parcerias com o Hora da Notícia. Isso é uma maravilha, porque quanta gente, acho que até torcia para que o programa não prosperasse, né? E a nossa teimosia e a vontade de fazer a gana que a gente tinha de fazer esse programa, acordando de madrugada, lendo jornais todos, para trazer o melhor que a gente possa fazer. E essa parceria vem também, viu? Então, e o Ron Wilson, evangelista de Boa Viagem, dizendo que está chovendo muito no sertão. E olha, me enche a alma e o coração de alegria com essas chuvas, né? Porque, aliás, acho que foi o VT, né? Ele dizia que o melhor governo do Ceará era um bom inverno. Bom inverno, né? Bom inverno. Aí eu vejo, de novo, esse pessoal das redações. Só pode ser uma coisa. Encheram as redações de jornais paulistas e os paulistas ditaram e disseram como é que devia ser a nossa língua. Só isso se explica numa capa linda do Dia do Nordeste. Linda, sim, porque mostra um tempo nublado, chuvoso, que enche de alegria o coração dos sertanejos, principalmente dos nossos irmãos que precisam mais de chuva, até que nós aqui da capital. E coloca, natureza renovada no sertão. Bonito, né? As chuvas que vêm banhando o semiálido cearense começam a mudar a paisagem e dão novo ânimo ao sertanejo que espera um bom inverno em 2019. E taca aspas no inverno como se fosse uma coisa errada. Gente, isso é de um colonialismo cultural, um analfabetismo cultural. Porque até a Globo, eu lembro quando eu era adolescente, eu ouvia os caras da Globo e mais jovens. Luciano, explique de novo o seguinte. Nós estamos, tecnicamente, na estação que é o verão. Começou o verão agora. Começou o verão. Tanto tem aquela música água de março, né? Já chegou. São as águas de março fechando o verão. Nós estamos, tecnicamente, no verão, tá certo? Só que o Brasil, pro Norte e pro Nordeste, perto do Equador, o verão tem uma característica de chuva. E é a época em que se chove, porque senão não se garante plantio, não se garante nada, vem a seca. Pro Nordeste, pro Ceará, esse período de chuva é fundamental. E desde que eu sou pequeno, chegou o inverno. Essa é a percepção nossa. Então, a imprensa daqui, ela tem que ser bairrista pra cá. Então, é inverno mesmo. Tem os caras que fazem previsões, se reúnem as previsões, para o inverno. Os profetas da chuva... Os profetas da chuva no inverno. Todos falam, nós vamos ter um bom inverno, um inverno fraco, né? Ninguém discorda disso, não. Mas... Olha, o Jornal Povo... Tá aspas na palavra inverno. O Jornal Povo, eu até entendo, porque o Jornal Povo só quer ser a folha de São Paulo, né? Então, quer falar uma linguagem paulista, né? Só quer ser, né? E o Jornal Povo fazia também um negócio que era verão, vida e arte, né? É. Que fazia pra nós, chocava com a nossa realidade, que pra nós é inverno. Na verdade, falando da climatologia, tem quatro estações, obviamente, né? Inverno, outono, verão, primavera, inverno. Mas, pra nós, culturamente, nós temos duas estações distintas. Uma que se chama inverno, quando chove, e a outra verão, na época do estil. Pra todo cearense, pra norte, nordeste, é mais ou menos assim que funciona. Então, eu me inquietava e achava ruim quando o apresentador do Jornal Nacional dizia, tempo bom. Ele diz, tempo bom pra quem, cara pálida, né? Porque, pra nós, o tempo bom é quando chove. Quando chove. Os caras esquecem que nós chegamos a vaiar o sol na Praça do Ferreira, quando, durante muito tempo, um tempo nublado, chuva, com alegria, aí, de repente, o sol apareceu e levou a tremenda de uma vaia, a vaia típica do cearense. Então, isso é um atentado contra a nossa cultura. Aí, hoje eu vejo que é sempre assim, o povão falando, e quando vem lá da climatologia, né? Os técnicos estão corretos. Os técnicos falam até, não sei o que, intertemporal, aquelas coisas todas. É a zona de conversa. Mas eu vejo, exato, né? Mas o Jornal Povo, de sábado, trouxe um técnico falando que é bom alerta para que a população não achar que é um bom inverno e comece a gastar. Então, um técnico tão traído pela cultura dele, acho bonito isso. É a nossa cultura que fala de inverno. É o inverno. Quando é um Diário do Nordeste, depois, no domingo, quando a matéria vem do interior, assinada por Honório Barbosa e Alex Pimentel, eles começam falando, sonham com o povo, depois de sete anos de chuvas irregulares, os agricultores mantêm viva a esperança e sonham com um bom inverno para o próximo ano. Falam de inverno. Aí, certamente, naquelas coisinhas, quando é o editor, olha só como é que eles fazem. Olha essa frase. O sonho de quase todo sertanejo é de um inverno melhor para a próxima quadra chuvosa. É só o inverno melhor e acabou-se. É o inverno melhor. Para a próxima quadra chuvosa. Para o próximo ano, sei lá, o que quisesse dizer. E ainda colocam assim, quando eu falo inverno, o editor colocou entre aspas, quadra chuvosa. Como se quisesse dizer para nós, cearenses, como é que deve ser chamada. Olha, se a própria sede da colônia, que é a Globo, hoje já brinca, já diz tempo bonito para chover. A Maju resgatou isso, né? Porque ela entendeu, a Globo, que há peculiaridades nordestinas e que ela fala para uma nação inteira. Imagina nós, os nossos jornais, que falam só para nós. A Globo dizia tempo bom porque falava lá da sede, da colônia. O tempo bom no Rio de Janeiro é quando tem sol que vai dar para o Carioca e para a praia. Para nós, o tempo bom é quando chove. E eu alegro até que minha filha gostava de chuva na praia. É que o nosso tempo bom é quando chove. Nós temos uma expressão que é só nossa. O tempo está bonito para chover. Aprendi isso com meu pai. Hoje o dia amanheceu bonito para chover quando estava nublado, quando o sol não saía. Então vamos respeitar a nossa cultura. Não vamos ter pejo de falar a nossa linguagem. O jornalista tem que falar a linguagem do seu leitor, do povo. Então jornais, jornalões, o povo e diário procurem ficar mais próximos do seu leitor porque é isso também que faz com que vocês percam a relevância. Vocês não falam a linguagem do seu leitor. Vocês são uma coluna. Vocês se fecham dentro das redações e não sabem o que está passando lá fora. Não sabem nem como é que o seu leitor fala, como é que o seu leitor pensa, como é que o seu leitor escreve. Então é inverno. Não tem aspas para o nosso inverno. O nosso inverno é quando chove. E nós desejamos todos um feliz, um bom inverno em 2019. É isso aí. O que é isso aí? Seis e cinquenta e seis. Olha só, recebi a seguinte mensagem. Você recebeu uma foto do Jaime Silva aí? Nossa, o perfil dele aqui. Ele é torcedor do Vozão. É torcedor do Vozão. É. Agora continua sem o seu zap. Olha aqui a mensagem que eu recebi. Bom dia, apresado André Capimeri. Desejo que o Natal traga consigo a luminosidade da figura de Jesus e seu poder, que desde o nascimento nos deu a maior prova de humildade. Mostrando o presente de Deus e que somos todos iguais, independente da cor, raça, fé e doutrina política. Que coisa linda. Mensagem do Sérgio Silva, que terminou na seguinte forma. Abraço fraternal a você, ao Clever, Renato e Saldanha. Olha aí. Até o Saldanha também entrou na mensagem. Obrigado, Sérgio. Ah, então é Sérgio Silva. Ele tá falando o Jaime Silva. Aí é um. O Jaime Silva é outro. Esteve lá no almoço com a gente. É outro amigo. Esse aqui torce o Ceará, né? É. Hoje o Jaime, né? O Jaime torce o Vozão. Deixa eu falar sobre duas emendas. O TCE recentemente mandou pra Assembleia um projeto lá pra até readequar, né? Fazer a sua lei orgânica interna, porque ele tomou as atribuições do TCM e julga num rito. Num rito ele julga as ações do Estado. No outro rito julga as ações municipais. Então tem que organizar isso daí até pra dar mais efetividade. Quando mandou esse projeto lá, recebeu algumas emendas dos parlamentares. Uma delas o Renato já havia até exposto aqui e a gente entendeu até a concordar, né? O Renato lembra dela como é que é essa emenda, né? A emenda do TCE que foi feita lá. A emenda que foi aprovada lá, ela estabelece que foi muita discussão, uma emenda inclusive do Aldir Mota, que foi aprovada. E teve inclusive um bom debate entre ele e o deputado Delmano que se insurgiu contra que ele não achava procedente que a Assembleia se miscuísse podia levar a julgamentos políticos, etc, etc. Mas o Aldir convenceu a maioria do plenário a dizer o seguinte. Não, nós não estamos aqui entrando no direito do Tribunal de Contas de julgar as contas. Apenas queremos estabelecer o seguinte, que o Tribunal julgue o mérito das ações. Que em caso de eliminar, de liminares, de conselheiros, ou seja, o caso ainda não está julgado. Ainda não tem uma decisão final. Não se sabe se é um erro, se é um equilíbrio. Aí por eliminar você embarca, por exemplo, o processo licenciatório ou alguma decisão de uma administração. Nesses casos específicos, passado um determinado tempo, em um tribunal não dando resultado, a Assembleia pode derrubar ou eliminar por decisão do plenário 13 de maio. Isso passou, houve uma disputa. É bom lembrar que é qualificada, né? Não, não. É uma votação qualificada. São 32 votos. Dois terços, né? Não é fácil conseguir isso. Mas isso foi aprovado porque estava sendo votada na Assembleia a lei orgânica do Tribunal de Contas. Exatamente. Emenda a lei orgânica, ela sempre colocou esse adendo. Então, essa emenda aí é razoável, razoável. Muito bem, razoável. Embora possa parecer polêmica, é razoável porque até cobra efetividade do colegiado. Olha, se tem uma coisa monocrática aqui, o impacto grande na sociedade, como você diz, de embargar obras, né? Então, que o tribunal se reúna e julgue logo essas coisas que têm um grande impacto. Acho que dá até uma cobrança da efetividade. Mas aí, quando junta com uma outra, essa outra, sim, é um verdadeiro jabuti e essa, sim, vai dar problema. Essa, sim, mexe no tribunal. O deputado desaprova um texto que mexe no TCE. Conselheiros reagem. A mudança prevê que as contas de governador e de secretários sejam encaminhadas apenas para conselheiros indicados pela classe política. Conselheiros substitutos concursados ficam com casos de menor relevância. Olha só o que é que a Assembleia... Aí você estabelece um conselheiro de primeiro escalão e de segundo escalão. O próprio nome já diz conselheiro substituto. Olha lá. Mas ele tem as prerrogativas. Exatamente. O nome é diferente, mas as prerrogativas são semelhantes, julgam todos os casos. E isso dá... Olha, essa lei junta. São técnicos concursados qualificados para a missão. Menos suspeitos do que os outros. Com certeza. Se é que os outros seriam suspeitos. Não estou colocando suspeição. Mas é que a maioria vem de indicação política. Esse não. Esse é iminentemente técnico. É de carreira. São os caras que foram concursados e trabalham no TCE. Acenderam dentro da carreira até atingir o cargo de conselheiro substituto. Como é que acontece? Um conselheiro falta, então o substituto, como diz o nome, o substitui em todas as suas prerrogativas. O que acontece? Existem duas leis que juntas vão dar a impunidade. Existe uma lei do deputado Tim Gomes que diz que se um processo não for julgado em cinco anos, ele prescreve. É razoável. É razoável. Por quê? Porque um cidadão... Digamos que o André e o Renato foram convocados. Um foi secretário municipal. O outro foi secretário de Estado. Houve lá uma suspeita. Está sendo julgado. Demora cinco anos. O André já saiu do secretariado. O Renato também. Estão em outras atividades. E passam-se cinco anos. O tribunal não julgou. E eles se ficam com aquela espada na cabeça, né? Espada de Damocles, como diz, né? A qualquer hora pode essa espada cair. Então o tribunal tem que julgar. O Estado tem que dar uma resposta. O Estado, que eu digo, é a entidade jurídica. Tem que dar uma resposta em cinco anos. É um prazo razoável. Então o Tim diz, olha, se em cinco anos o Estado não julgar, o cidadão não pode ficar à mercê de uma ineficiência do Estado. Está correto. Agora, quando você junta uma com a outra, então para dar mais efetividade e para julgar com mais agilidade, é que o TCE distribui os processos que eles têm com ele para os diversos conselheiros. Se um conselheiro está de férias, né? Digamos, são... Aí para o trabalho. Passa por um conselheiro substituto. Recentemente houve lá um conselheiro que foi deputado, né? Foi indicado pelo deputado, o caso lá dos banheiros. E lá também é com sorteio. Teodorico, né? Teodorico. Pois é. É uma distribuição aleatória. É aleatória. Como tem que ser. Como tem que ser. Aí para o processo. Olha, se vai parar o processo, o TCE vai levar mais tempo para julgar. Levando mais tempo para julgar, fica mais fácil do processo prescrever. Ficando mais fácil de prescrever, temos a impunidade. Hoje o Carlos Maza, na sua coluna, chama atenção para o deputado Elmano Freitas. Não sou eu que estou chamando, porque nem sabia desse detalhe. Dizendo que o Elmano, apesar de não ser o autor da emenda, foi o relator. E ele pode ser um dos beneficiados. Ele tem uma conta lá para ser julgada quando ele foi secretário da Luiziane Lins. E como os conselheiros substitutos, entre eles o nosso querido Itaci Todaro. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Pois é. A coincidência existe, mas o que moveu o Elmano não foi isso. Ele não tem essa pequenez aí, justiça se faz. Nem eu estou dizendo, tá? Ele está acima dessa questão. Ele pegou a coincidência, mas no caso, eu acompanhei a votação lá, porque eu estava, às vezes, participando de várias reuniões, só ouvindo e participando dos debates, querendo saber o que estava sendo votado. Não há, e aí eu posso dizer aqui, da parte do deputado Elmano, não teve esse interesse de fazer isso. Não é isso. Há uma coincidência. Ele é um deputado. Ele estava relatando. Ele tem capacidade. Ele é advogado. Aliás, ele é um dos brilhantes advogados da Assembleia, desse mandato. Foi releito, inclusive. Então, não. Porque colocando assim, fica como se o cara estivesse legislando em causa própria. Não é bem assim, não. É bom a gente ter cuidado com isso, para não jogar essa pecha em alguém que não merece esse tipo de pecha. Há coincidência? Há. Mas não há esse conluio. É como o jornalista lá do Povo está sugerindo que há um conluio que entregaram para o Elmano. Elmano, relata aí, porque tu tem um negócio lá. Não foi assim, não. Não foi assim, não. Vamos dar acesso ao que é de César. Vamos ser justos. Muito bem. Eu digo assim, que o conjunto da obra pode levar à prescrição. Sim. E eu acho que vai haver reação. Eu acho que as associações têm que reagir realmente, porque você não pode criar dentro do tribunal um conselheiro de segunda classe, de segunda categoria. Não. Esses processos ele não pode olhar. Eu acho que ele tem mais condições até, tecnicamente, do que os outros. Sem desmerecer, não tem nada contra os políticos. Sabe como é que resolve isso? O deputado Heitor Ferra tem uma PEC, apresentou essa PEC já, ela está tramitando, que estabelece o critério técnico para o preenchimento de vagas, ou seja... De todas as vagas. De todas as vagas. Assembleia abre mão, o governo abre mão. Perfeito. E todos, todos, seriam pelo critério do merecimento de entre técnicos concursados do Tribunal de Contas. Acabaria com isso. Houve um pequeno escândalo agora no TCU, que corrobora essa ação do deputado Heitor. Eu acho que deve ser por aí. Os... Eu acho que a Assembleia deveria se miscluir. Eu sei que isso é histórico, mas está na hora de mudar isso. É, não é porque isso é histórico que... Eu acho que chegou a hora de mudar essas composições do Tribunal de Contas. Eu concordo com... Você lembra do caso do TCU na semana passada? Então, dois ministros, quando do início... Quem está lá tem direito a adquirir. Mas a partir de agora, muda-se. É, não vamos tirar quem já está lá. Não, não é para tirar quem está lá. Vamos mudar os próximos que vão entrar, novos critérios de ingresso, né? Pois é, dois ministros do TCU, indicados pela classe política, num processo que ia julgar dois políticos... Então, é gente que foi indicada por políticos e vai julgar políticos. Então, esses dois, o Carneiro e o Cedrais, no início do processo se disseram, se manifestaram, suspeitos. Não, porque eu tenho uma ligação pessoal com esse rapaz, eu tenho uma ligação profissional com ele, então eu sou suspeito. Quando se encaminhava pra votação, no final, e vendo que os seus colegas políticos iam ser condenados por um voto, os dois resolveram dizer, não, eu não sou mais suspeito. E mudaram, livraram os dois. Então, isso é um absurdo, é um pequeno escândalo que corrobora na tese do doutor deputado Eitor. Eitor Freire. Eitor Freire. Eitor Freire. Pontes, que é concursado, já foi uma luta do deputado Eitor Freire. E agora ele quer ir mais além. Ele quer restringir a que todas as vagas do Tribunal de Corpo do Estado sejam ocupadas por funcionários de carreira. Aí a Assembleia não tem mais direito de indicar, etc, etc. Ou até poderia indicar desde que entre os servidores de carreira. Não pode mais ser um ex-deputado. Porque, às vezes, o cara é deputado. Mas escolha entre os da carreira, né? Não. Não. Passa lá uma lista triplice. Você pode manter a indicação. Passa lá uma lista triplice. Aí o governador vai e nomeia, etc, etc. Agora, o que às vezes é estranho, é como se fosse um prêmio, sabe? O senador é o seguinte. Então, o deputado já tá em fim de aposentadoria, já tá cansado. Aí o cara renuncia, já certo, que será eleito pra corpo o Tribunal de Contas. Aí vai terminar. Eu acho que o Tribunal de Contas... Até por em cabra esquerda. Não dá o céu sem morrer, né? O Tribunal de Contas não pode ser prêmio de consolação. Ele é um órgão muito sério, um órgão muito técnico e cuida de coisas muito sérias. Com todo respeito. Quem tá lá, já tá. Agora, eu acho que a mudança desse critério seria muito benéfica pros Tribunais de Contas, inclusive daqui. Quando o Bolsonaro vetou, desconvidou a Venezuela e Cuba, muita gente criticou. Pô, mas não desconvida a China? Óbvio que não desconvidaria. Então, na época, eu fiz uma crítica assim, olha, se a gente vai criticar o Bolsonaro porque não desconvidou alguém, esse alguém seria o Ortega lá da Nicarágua. Mesmo porque agora mesmo o Ortega mandou fechar jornais, mandou prender jornalistas, que é o termômetro de uma democracia. Então, a família Ortega é uma família ditatorial e que tem todo o apoio do PT. Sandinistas. O PT é doido por esses sandinistas. Então, agora, o ministro chanceler brasileiro disse que o Ortega não será recebido. Muito bem. Não me ouviu, claramente, né? Mas a crise que fazia isso. Puxa, não receba a Nicarágua, porque a Nicarágua tá aí, nosso vizinho e é tão ditador quanto a Venezuela. Ela, quando tu fala em chanceler, viu? Porque, pra ser coerente, André, me permita, porque a esquerda, hipócritamente, mentirosamente, vivia fazendo loas, porque somos democratas, e só flerta com o regime de ditadura e não dá uma linha contra essas ditaduras. PT, PCdoB, PSOL. Então, esses caras são hipócritas quando a gente fica falando em democracia, etc. Nós vivemos num pleno Estado Democrático de Direito. Aí vai a Dilma, lá pro exterior, prestar um serviço, lá em Portugal, numa palestra dela, lá. Ela foi dizer que o Brasil vive um Estado de sessão. Bola bolas, me poupe. Sessão de quê? O Brasil vive um Estado Democrático de Direito. Nós temos imprensa livre. Nós temos uma democracia funcionando. Acabamos de ter uma eleição livre. Só na cabeça dela. Só na cabeça oca dela. Privilegiada. Na cabeça oca dela, que só tem um neurônio. Pode expressar isso. Agora, pra falar bem de Cuba, ela tá soltinha, que é uma ditadura. Pra falar bem da Venezuela, ela fica falando que é outra ditadura. Então, essa hipocrisia da esquerda, chega, não dá mais pra realmente ficar, passa na mão e nem se calando diante dessas baboseiras, desses nossos líderes, entre aspas. Eu volto em teatro, porque essas lideranças aí, lideranças sem voto foram teatro. Dilma, agora, o mineiro disse assim, não, você não vai ser senadora coisa nenhuma. Você não ficou em quarto lugar. Não vai não. Você não vai não. Você vai ficar em quarto lugar. Mas, pra falar no chanceler, eu passei o final de semana vendo e lendo algumas coisas do Olavo de Cavalho, né, do guru do Bolsonaro. E é um senador. Eu acabei de ler o livro dele, rapaz. E ele tem conteúdo. O cara que tá no livro. Ele tem muito conteúdo. Ele tem muito conteúdo. Ele tem muito conteúdo. Ele tem muito conteúdo. E outra coisa. E vocês... Ele vai caçar osso. E vocês mataram a bola. E vocês mataram a bola. Vendo os vídeos dele, ele é até carinhoso no falar. De vez em quando fala umas palavras. Mas, enfim, é um velho meio aloprado. Agora, ele não é do Mauro. É o estilo. Ele não é do Mauro, não. Ele não é do Mauro, não. Do Mauro é aquele João do Capelo. Aquilo é coisa muito ruim. Agora, deixa eu dar um pouco pra sumar, né? Charutão. Cigarro. Cigarro, charuto, caixinha. Agora, ele gosta de caçar, né? Porque lá nos Estados Unidos tem um período das caças. Aí, isso é uma cultura lá americana. E ele gosta de botar no Facebook ele com as caças. Ele caça aqueles viadinhos, aqueles bichinhos. Ursos, né? Ursos, né? Porque tem um período que se libera a caça nos Estados Unidos. Um período. Bom, nunca antes, na história do Brasil, os brasileiros estiveram tão otimistas em relação ao seu país quanto agora, né? E é comum, até quando vai iniciar um novo governo, que os brasileiros se mostrem otimistas. Mas nunca houve ninguém, em toda a história, desde que houve a mensuração desse índice, alguém que tenha conseguido um índice tão grande quanto Bolsonaro. Agora, uma boa do Olavo de Cavalho, que o Caetão Veloso fez um artigo esculhambando ele, né? Na Folha. E ele disse, se eu vou responder, eu não vou pedir direito de resposta à Folha, não. Eu vou responder aqui no meu blog, que tem muito mais acesso do que aquele jornaleco. Quem disse isso? O Olavo de Cavalho. O Olavo de Cavalho. E tem mesmo, é só mostrar os dados. Agora, eu tô vendo aqui uma imagem de Adora Leste. Olha... Só terminar essa leitura, né? Às vésperas da aposta de Jair Bolsonaro, como presidente, o otimismo brasileiro com a economia está em níveis recordes. É o que aponta a pesquisa Datafolha. Vocês já tocaram nesse assunto aqui, não? Não, ainda não. É o que aponta a pesquisa Datafolha com 2.077 pessoas em 130 municípios nos dias 18 e 19. Dos entrevistados, 65% acham que a situação econômica do país vai melhorar nos próximos meses. Esse é o mais alto índice da série histórica, que começou em 97. No levantamento anterior, feito em agosto, eram 23. Em agosto, 23% achavam que ia melhorar. Agora, 65%. O mais que dobrou, né? Quase triplicou, né? Menos de 1 em cada 10 brasileiros, 9%, acredita em piora na economia. Quatro meses atrás, eram 31%. Quando o tema é desemprego, para 47%, ele cairá com Bolsonaro. Em agosto, 19% tinha essa percepção. Em relação à inflação, na comparação com a pesquisa anterior, diminuiu de 54% para 27%, o índice dos que creem que ela aumentará. O que se identificam com o eleito, como os evangélicos, tem um otimismo ainda maior. Entre homossexuais, bissexuais, indígenas, nordestinos e petistas, a confiança diminui. Hum... Olha, isso aí tem muito a ver com a percepção... Claro, a eleição do próprio Bolsonaro já foi um corte significativo, mas eu acho também que há uma percepção de que a coisa já começa a andar. Se a gente... O Temer está fechando dois anos e meio de governo. Ele entrega dia 31, dia 1, ele passa a faixa e tal e tal e tal e vai para casa. Se a gente pegar esses dois anos e meio, se a gente for fazer uma leitura técnica do que representou esses dois anos e meio para a economia do Brasil, podemos estar muito melhor se não fossem as trovoadas políticas. Mas, inegavelmente, o governo Temer entrega o Brasil ao Bolsonaro melhor do que ele pegou da dona antiga. Ah, sim. Isso é um fato. Isso é um fato. Só não enxerga isso quem age de má-fé ou quem age ideologicamente, mentirosamente. A Dilma deixou o Brasil enterrada na maior recessão da nossa história. A Dilma deixou o Brasil com 3 milhões e meio de desempregados. Não. 13 milhões e meio. O Temer conseguiu baixar quase 1 milhão de desempregados com carteira assinada. Ele dá 800, quase 900 mil, uma recuperação lenta, porém segura e que vai a cada mês. O Temer baixou a inflação, mas vamos terminar aí com a inflação bem abaixo da meta. Então, essas conquistas econômicas que o Temer conseguiu com a sua equipe econômica muito bem composta, que ele nomeou muito bem, a do Mireles, é que vai propiciar ao governo do Bolsonaro começar um governo relativamente com a economia nos trilhos. Coisa que não ocorreria se o trambolho da Dilma continuasse. Porque o Brasil estava no fundo do poço. Essa turma aí fica com essa dor de cotovelo e eu digo, vai durar 4 anos no mínimo e pode durar mais. Pode durar 8, pode durar 10, pode durar 12. Mas é incrível. Você não querer enxergar a realidade é cruel. Agora, a grande maioria, a imensa maioria, segundo essa pesquisa, se encaixa. Ontem eu estive andando num shopping de Fortaleza. As pessoas estão felizes. Eu noto a economia funcionando. Isso é bom para o país. As pessoas, as lojas vendendo. Isso emprega a gente. Muitas verbas, muitas vagas foram abertas nesse período. Eu sei que são próprias do período do Natal. Mas, de qualquer maneira, nós temos tendo um Natal com um alento. Coisa que a gente não tinha 2 anos e meio atrás. Nós não tínhamos esse alento. Nós estávamos no fundo do poço. As pessoas não tinham dinheiro para nada. As pessoas não estavam sendo demitidas. Estava uma crise. O Brasil estava para baixo. Estamos no outro ânimo. Isso é um fato. Isso é um fato. Bom dia para o Padre Freitas, o Bené Gomes lá de Sobral, o Zezinho Albuquerque, o William Moreira de Minas, o Tácito Forte de Aracati e o Gilard Alves. Eu estou lembrando que até a Folha já está chamando a Nicarágua de ditadura, né? A chamada é assim. A Ortega tira do ar canal de TV opositor na Nicarágua e prende diretor. E começa. A ditadura... Interessante dizer. Tem que chamar pelo nome, né? A ditadura de Daniela Ortega da Nicarágua fechou o canal 100% Notícias e prendeu seu diretor, Miguel Mora. Os jornalistas Verônica Chaves, Lúcia Pinheira Ubal e Gustavo Guerra, além do motorista e de seguranças da empresa na capital Managua na noite de sexta-feira. Mora, presidente do jornal, né? Foi acusado neste sábado de conspiração e terrorismo. Disse o advogado Pablo Cuevas, da Comissão Permanente de Direitos Humanos. Cadê os jornalistas de esquerda no Brasil? Acompanhado por policiais com fuzis, o jornalista foi levado com as mãos algemadas e jogado na parte traseira de uma viatura. A pessoa, se isso tivesse sido feito pelo regime militar no Brasil, ainda hoje, como ainda hoje tem jornalista, inclusive aqui no jornal, que escreve artigos, né? Nenhuma linha eles escrevem sobre isto. Nenhuma. Não posso acreditar nesse tipo de gente. Não posso. Porque eles se calam diante da guerra. Como você bem lembrou, é uma ditadura apoiada pelo PT. Pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB. Os puxadinhos do PT. E assim, muita gente... O PT é o último a sair, sabe? Muita gente da esquerda internacional que apoiava a ascensão do poder lá da família Ortega, né? Já começaram a cair fora, viu? Olha, isso realmente é uma ditadura. Rapidamente eles perceberam que se transformou numa ditadura e negaram o seu apoio. O PT é renitente, insiste que o Ortega é um cara democrático e está fazendo o melhor pelo seu povo lá na Nicarágua. Tem um detalhe interessante, Luciano. Eu vi um artigo. Já começou a mudar a percepção lá fora sobre o Brasil e sobre a eleição do Bolsonaro. Nada como o tempo que vai semear as devidas verdades. Aquela retórica mentirosa, esquerdista, marxista, que povoou a imprensa estrangeira cheia de rótulos pejorativos contra o Bolsonaro. O Bolsonaro aos poucos vai se dissipando pelos anúncios, pelos nomes do ministério, pelas nomeações, pela perspectiva de fazer um trabalho na economia voltado mais para o lado liberal e não para o estatismo comunista. Então tudo isso está arejando aquele discurso mentiroso, retórica, apenas de narrativa de esquerda, que se dizia lá fora da imprensa sobre um eventual governo do Bolsonaro. Nada como o tempo. Quando ele começar a governar, essa retórica vai ser substituída pela realidade. A realidade é completamente diferente desse discurso mentiroso desses jornalistas militantes. Porque tem a militância de toga, tem a militância das redações. Então, esses jornalistas militantes de esquerda, que estão, muitos deles em jornais do exterior, também foram contaminados. Mas aos poucos, a realidade está chegando lá fora e a gente também... Peraí. Mas não era assim que se dizia, não. Ah, não. É porque nunca foi assim. Essa é que é a grande verdade. Pois é, o povo lá não conhece. Muita gente estava achando que um nazista... Pronto. Estava assumindo... Estavam vendendo isso. O Brasil está elegendo um nazista. Isso não existe, né? Nunca existiu. E aos poucos... Pois é, o próprio brasileiro, como essa pesquisa está demonstrando, né? Porque 57 elegeram. 65%, mais gente que não votou nele, né? Está acreditando que o Brasil vai melhorar. E a esquerda vendia o seguinte. Era a eleição de um democrata, que era o poste, o Jaiminho, o poste do presidiário, ou um direitista fascista. O Brasil está entre a democracia e o fascismo. Que mentira. Que mentira. Nunca esteve. Aliás, quem defende regimes fascistas é o espectro da esquerda brasileira. Eu, o exemplo da Nicarágua. Não tem uma linha contra a ditadura da Nicarágua no site do PT, do PCdoB e do PSOL. Não tem uma linha contra Cuba. Não tem uma linha contra a Venezuela. Aliás, se eu for lá para a Coreia do Norte, tem até elogios. Se eu for lá para a Síria, o PCdoB chama o doutor Machado. Camarada Machado. Camarada, companheiro Machado. Então, essa mentira, ela está caindo para o terra porque ela não subsiste a realidade dos fatos. E quando vão falar da Venezuela, muitas vezes, Renato, dizem que o problema é da oposição. É como também, às vezes, dizem que a Dilma ia fazer um governo bom, o problema foi a oposição. Olha, rapaz, esse tipo de discurso é muito idiota, né? Porque só os convertidos é que acreditam nisso. Nem o PT acredita nisso. Pois é, como é que existe um governo sem oposição? Então, quando você vai governar, é óbvio que vai ter oposição. Ah, não fez um bom governo por causa da oposição. E o PT, hoje a Venezuela, a Venezuela era o maior produto de exportação da Venezuela, era o petróleo. Porque a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Hoje, a maior exportação da Venezuela é de gente. Gente fugindo da fome, gente fugindo da ditadura lá do Maduro. Eu vi uma imagem ontem, num vídeo, mostrando que loucura, parecia um tsunami, André. Só que era em Jericoacoara. Não era em Jericoacoara. Muita chuva, muita chuva. O prefeito de Jerico pediu chuva, né? Foi aprendido. Não é chuva, mas um detalhe, o detalhe é o seguinte. Jerico é a nossa joia da coroa, do turismo, Jerico e Canoa. Mas as pessoas precisam ter um cuidado com essa questão de lixo. Meu amigo, o que passa é de lixo nessa enxurrada, nessa rua principal de Jerico. O que é que significa isso? Ou não tem recolhimento de lixo no local adequado, ou as pessoas estão jogando lixo no meio da rua e quando vem uma chuva. É uma exclamação. É lixo, pedaço de pau. Rapaz, parece o cenário daquele tsunami lá da Ilha de Jacar. É bom lembrar isso aqui. Eu realmente vi, André. Eu achei engraçado o que eu vi. É óbvio que essa mensagem de Natal do prefeito já tinha sido feita antes, né? Mas uma assessoria mais atenta eu tinha tirado, né? Porque ele faz uma mensagem, aliás, com alguns erros lá de português, uma mensagem pequena, né? Aí ele diz, desejo muita chuva de sabedoria, de não sei o que mais lá e tal. E é o aguaceiro correndo enquanto estava lá no Facebook, ou o aguaceiro estava tomando conta de Jericoacoara. E é bom lembrar, assim, é uma cidade, é uma praia maravilhosa, uma vila linda, um local realmente maravilhoso de você viajar. Mas os gestores têm que ter essa consciência também e melhorar, né? Por exemplo, eu vejo o prefeito o tempo todo brigando lá com o ICMBio, brigando contra o parque. Eu acho que tem que entrar. Se tem essas brigas, alguma coisa está errada, né? Então, um ou outro não está cumprindo direito o seu papel. A questão ambiental, que uma das coisas maravilhosas de Jerico é a questão ambiental. E eu não sou dos ecos chatos, dos ecos xiítas, né? Eu acho que a preservação ambiental tem que andar lado a lado do desenvolvimento econômico e social. Você não pode, ah, porque isso aqui não pode fazer nada porque é ambientalístico. Não, tem que, agora tem que ter cuidado. Como é que... Precisa vir uma enchente dessa pra demonstrar que o recolhimento de lixo não é bom. E isso é fatal no ambiente e numa vila, né? A cidade quer ser turística, né? Turística. Tem que ter muito cuidado. Aí o lixo transbordando nas ruas, né? E por falar nisso em ambiente e reambiência, eu recebi um vídeo do Vilas Boas, um dos maiores indigenistas brasileiros, né? Já morto, né? Mas você não pode falar, dizer que ele é um cara da direita ou que ele é um cara contra os índios. Nesse vídeo, me chamou a atenção, não conhecia esse vídeo, né? E não tem como negar, porque a fala realmente é dele e ele faz um alerta. Ele diz, olha, tem uns 10 ou 20 Yanomamis que estão estudando nos Estados Unidos, estudando inglês. Vão voltar de lá daqui a uns 3, 4 anos, falando inglês, com uma outra mentalidade. Aí ele faz uma pausa. Roraima, hoje, é onde existem as maiores riquezas minerais do mundo, né? Minérios ali de tudo quanto é tipo e que o Brasil precisa explorar. O que eles estão dizendo é que isso é um alerta do Vilas Boas, especulando. Esses Yanomamis vão voltar para o Brasil, são as mais destacadas lideranças dos índios. Eles vão voltar para cá com uma mentalidade diferente, falando inglês, e vão pedir uma terra para eles, fora da tutela do Brasil. E a ONU vai dar essa terra, e essa terra vai ficar sob a tutela da América do Norte, vai ficar sob a tutela dos Estados Unidos, porque lá... E você acha que os Estados Unidos estão só para defender os Yanomamis? Não, é que tem muita riqueza lá. Eu estou lembrando isso quando vi o Bolsonaro falando que tem que mexer naquela reserva da Serra... E ele está certo. Aquilo é uma doidice que o STF fez, é outra doidice, né? Para ser simpático, né? Essa agenda dos indigenistas. Olha, os indígenas nossos têm que se respeitar, principalmente os que não são ainda aculturados, que estão isolados, tem que ter toda a proteção do Estado. Mas a riqueza do Estado tem que ser levida pelo Estado. Mas uma coisa é a proteção dos índios, a outra coisa é da sociedade como um todo. Porque são milhares de hectares que estão ali que podem perfeitamente conviver dentro do desenvolvimento. Naquela época, André, os produtores de arroz lá de Roraima foram expulsos e eles davam muito emprego para lá. E eles ajudavam na economia do Estado. É um Estado pobre. No Norte e Nordeste são Estados pobres. O que é que aconteceu? Virou uma favela naquele local onde tinha riqueza e abundância dos corredores de arroz, por causa da decisão do STF, que eu acho que tem que ser revista. É isso aí. Finalzinho do programa, Luciano, você pediu a música. Só um trechinho dela aqui. Não, falar ou pedir, tem que explicar para o leitor que a gente fez a conversa aqui. Enquanto eu ouvi o programa lá, colocando as músicas de Natal, eu disse, poxa, não vai colocar a Simone? Logo depois, para queimar a minha língua, ele colocou a da Simone. Mas não colocou, não colocou outras que eu acho mais bonitas, embora como ela, como ele disse, como os brasileiros não gravaram música de Natal, a não ser a Simone, a música foi tocada demais e pode ter colocado assim, o inojo nas pessoas. A música bonita. Mas a música é linda. A Simone também é linda. Então é Natal. Olha aqui. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal. Então é Natal. A festa cristã. Do velho e do novo. Do amor como um todo. Então é Natal. E um ano novo também. Que seja feliz que souber que eu vi. Maravilha, maravilha. Feliz Natal. Feliz Natal, André, Renato, Feliz Natal Saldanha, Feliz Natal Fernanda da Polônia, André Ribeiro, Feliz Natal aos nossos queridos ouvintes. José Andrade do Panamericano e Erival Sobral, aqui em Fortaleza. Feliz Natal César Luiz, que está chegando aí para o seu belo programa. Grande Vicente Lima, Feliz Natal. Feliz Natal a todos. E até quarta. Abraço, amigos. Amanhã, dia 25, não apresentaremos horas da notícia. Até quarta, com a graça de Deus. Feliz Natal a todos. Mãe geral aqui do estúdio. Grande abraço, amigos. Bom Natal. Compartilhe o nosso vídeo. Muito obrigado. E até quarta, com a graça de Deus.